Hoje eu vou ensinar vocês a fazer o melhor mousepad caseiro sem gastar nenhum real só com itens que você tem em casa Então se você quer aprender a fazer esse mousepad, exemplo como esse, assiste o vídeo até o final Salve salve rapaziada, sejam bem vindos a mais um vídeo do canal Hoje eu tô aqui com a ajuda da minha mãe, dá um oi mãe Oi Bom, hoje tô aqui com a minha mãe e a gente vai fazer um mousepad caseiro O melhor que tem só com itens de dentro de casa Você não vai precisar tirar nenhum real, nenhum salvo do seu bolso, da sua carteira Todos esses itens eu tenho certeza que você tem em casa e vai ficar um mousepad muito bom Vocês sabem que quando eu comecei, eu comecei com um mousepad pequenininho, todo rasgado E ao decorrer do tempo, quando eu fui montando o canal, quando eu fui gravando com o canal Graças primeiramente a Deus, depois a cada um de vocês eu consegui comprar esse meu mousepad Eu já tenho ele há alguns meses e ele ainda me cai muito bem rapaziada Ele é muito bom pra mim Mas eu resolvi ajudar vocês que estão aí do outro lado da tela A fazer um mousepad igual esse, do mesmo tamanho ou do tamanho que você quiser, caseiro, beleza? Bom, agora eu vou estar mostrando os itens que você vai utilizar pra estar montando esse mousepad caseiro Pro seu mobilador ou até mesmo pra computador Eu vou tirar esse mousepad daqui pra gente colocar os itens que a gente vai usar A nossa primeira coisa é uma tesoura Não precisa ser uma tesoura de ponta, pode ser pequena do tamanho que for O importante é que você tenha uma tesoura que corte, né? A segunda coisa é uma cola tenaz, sim, uma cola tenaz, mano Pode comprar a mais baratinha que tiver aí, mano, a mais barata que tem Mas eu tenho certeza que você tem um tubinho desse em casa aí sobrando Até mesmo essa cola que era da minha mãe, ela tinha na bolsa dela, então eu peguei pra fazer esse vídeo O nosso próximo item é um pano Tem que ser desse tecido aqui, ó, que quando você alonga, ele não alonga demais, sabe? Ele fica de boa assim, ó, mano E tem que ser um tecido que você vê que o seu mouse, tipo, fique bom Que é o quê? Um pedaço de papelão Mano, você pega um papelão, uma caixa, o que for Esse papelão aqui, desse tamanho, eu peguei de uma caixa de leite Eu recortei do tamanho que eu queria Até o midi aqui, ó Quer ver? Eu fiz ele como exemplo do tamanho desse meu mousepad aqui que eu comprei, mano Ficou de um tamanho ótimo, sabe? Então assim Assim é largura E assim é comprimento Bom, de largura, ele ficou até maior, ó Deixa eu mostrar pra vocês De largura, ele ficou até maior, ó E de comprimento, ele ficou Ele ficou um pouquinho mais maior de comprimento também Então, ficou um mousepad grande E muito bom Mais uma coisa Procurem um pedaço de papelão que ele seja reto em cima Bom, se o seu for igual o meu O meu, ele não era retinho assim, ó Quando eu dobrava Aqui no meio, ele tinha um vão que dobrava essa parte com essa e elas se juntavam Então o que eu fiz Os restos que eu cortei aqui do lado Eu usei pra fazer Algumas vigas Eu não completei ainda com as outras, né Que eu vou fazer até aqui Pra me mostrar pra vocês como que eu vou fazer Vocês estão vendo que eu coloquei, ó Um pedaço aqui, um aqui Então ele não vai deixar aqui com essa parte do papelão Dobre aqui e encoste nessa, sabe? Fique retinho assim, ó Ah, mas eu coloquei Daí essa ponta, ela fica levantando Você vai ter que colocar alguma coisa de peso em cima Exemplo Vou pegar esse vidro aqui, ó Que minha mãe tem E eu vou colocar em cima dele, ó Viu que ele fica meio coisadinho? Bom, depois de todos eles colados e secados Ele não vai ficar feio assim, tá? A gente tá começando ainda A modelar o nosso mousepad Tá, Elis, mas é o seguinte Aqui tu colocou vários quadradinhos de papelão Só que ele vai ficar mais alto O nosso mousepad vai ficar bambinho assim pros lados Ou vai ficar mais levantado pra cima Então o que que vocês vão fazer? Vocês vão pegar em cima da mesa ou no chão E vão apoiar sua mão em cima E vão largar o peso do corpo por cima Por cima desse pedaço de papelão, tá? Aí vocês vão sentir que vai amassar Bom, depois de um tempinho Eu consegui amassar ele E ele ficou bem amassadinho, ó E se eu segurar assim Ele não dobra mais E essa parte ela não vai cair Porque tem esses filetezinhos de papelão Segurando ele no meio Então ficou perfeito o nosso mousepad A estrutura O tamanho dele até agora tá perfeito Mas é o seguinte Vocês sabem Que em cima do mousepad A gente tem esse tecidinho assim maravilhoso Que é muito bom de fazer remada Com o mouse no mousepad A gente vai fazer igual Lembrando pra vocês Cuidado do jeito que vocês amassam Pra não ficar com ondulações Tipo assim, ó Então Você tem que ir massageando Massagear Então você tem que ir Modulando o seu mousepad Pra depois não ficar com fissura Beleza Agora vamos pra nossa próxima etapa Depois que a gente mexeu na estrutura Do nosso mousepad Agora a gente vai pra mais importante Que é No mouse Porque imagina se você joga Competitivo com o mousepad Que é ruim, sabe? Então isso não é legal Ou um apostado Ou o jogo que você joga Fortnite Free Fire Vários outros jogos em questão É o seguinte Se você é igual eu E não conseguiu modelar direitinho O pano No mousepad A gente vai pegar assim, ó Mesmo que fique sobrando Depois vocês vão entender O que que eu vou fazer Com essas sobras aqui, tá? Então Fiquem atentos aí A gente vai colocar aqui, ó Porque sobrou, né? A gente quer que fique um tecido Igual daquele nosso mousepad Comprado Então o que que a gente vai fazer agora Pra colar essa camiseta aqui? Prestem muita atenção Agora a gente vai usar a nossa colinha Antes de vocês passar Pra essa etapa Olhem a estrutura do seu mousepad Pra ver se tá perfeito, tá? Então a gente vai passar a cola Tenaz Ou cola de cano A cola que você tiver aí Mas Use uma cola líquida Que não fique com ondulações, sabe? Você vai passar por todo o seu mousepad Quando eu digo todo Você vai passar bem Você não vai poupar cola Porque, mano É muito importante, tá? Passa nos cantinhos assim, ó Bastante Porque é principalmente Onde fica mais levantadinho Onde não cola Tá, e agora A gente vai pegar ele Vai centralizar ele bem direitinho Vamos pegar a camiseta Deixa eu pegar mais espaço Aqui Agora o espaço vai ser muito importante Se liguem Você vai pegar a camiseta Vai colocar assim E vai largar ela Sobre o mousepad Vai grudar Vai Vai grudar pra caramba Mas você vai ajeitando Vai puxando Você precisa puxar Sua mão Vai sujar um pouco de cola Mas depois é só você lavar É cola Tenaz, meu amigo Ou minha amiga Vamos pegar ele aqui, ó Com cuidado Vamos ver se ele vai tá retinho Olha o nosso mousepad Que lindo, mano Eu fiz um vídeo de mousepad Alguns meses atrás Minha mãe tava gravando pra mim Mas, olha Tenho o que dizer Aquele lá ficou bom Mas esse aqui ficou melhor Eu vou terminar aqui, né E vocês vão deixar ele secar É o seguinte Agora eu vou passar um macetezinho pra vocês Agora, se você for de menor ou criança Peça ajuda pro seu pai Ou seu pai, sua mãe, sua avó Ou seu responsável Se o seu responsável tem um ferro de passar elétrico Você vai passar com cuidado assim por cima, ó Porque se você ficar passando assim Vai ficar a marca da cola E vai ficar feio demais, tá Ou se você não tem ferro Não tem algo que você passe Que grude mais rápido Use o ecossistema O sol O nosso sistema solar, olha Você tá aprendendo geografia no meu vídeo Pega e coloca ele no quintal da casa de vocês Onde pegue bastante sol Ou se é um dia nublado Deixa secando Mas não pode pegar chuva, é claro Rapaziada, já é outro dia A minha mãe foi trabalhar Então eu vou ter que gravar esse final de vídeo pra vocês Mas o meu mousepad já tá pronto O mousepad caseiro Ficou bem parecido com esse Só algumas características dele Que não ficou igual esse Mas ficou perfeito E eu vou tá mostrando pra vocês agora Então, esse daqui é o meu mousepad caseiro 2022 Cara, olha isso Ficou bem parecido com o de cima Claro que ainda tem alguns aspectos Exemplo, essa personalização aqui vermelha dos lados Esse aqui não tem Escrito speed aqui não tem Esse G aqui em cima não tem Mas é um mousepad caseiro muito bom, ó Ó a remada que esse mouse dá no mousepad que eu comprei E se liga no caseiro Mano, é a mesma coisa É a mesma coisa E ó, se liga Se eu seguro ele assim Ele não dobra Por conta das dobradiças que eu coloquei ali Aí vocês vão me perguntar Ah Iris, o que que é esses pedacinhos de pano? Bom, esses pedacinhos de pano Eu coloquei pra ele não correr na mesa O mousepad Quando eu tô jogando Quando eu dou a remada com o mouse No mousepad Pro mousepad não correr pra frente ou pros lados Então, antes de eu jogar Eu vou sempre molhar um pouquinho aqui, ó Esses pedacinhos de pano Pra ele ficar fixo na mesa E ele não se mexer igual esse, ó Esse daqui embaixo Ele tem tipo umas gradezinhas, ó Que não deixa ele correr na mesa Então ficou muito bom E se vocês querem um vídeo de eu personalizando esse mousepad caseiro Deixa aí nos comentários Hashtag Eu quero que o Iris personalize o mousepad caseiro Mano, eu vou tá trazendo esse vídeo Personalizando esse mousepad Se esse vídeo aqui que vocês estão vendo agora Pegar 200 likes Claro que tem alguns pontos nesse mousepad aqui Se você quiser deixar ele mais bonito Pode deixar Mas pra mim esse empadrão ficou perfeito Eu amei, gostei bastante Bom, ele ficou bem fixo Olha, ele não se mexe Eu molhei ali embaixo E olha, mano Ele fica bem igualzinho É esse daqui Então, rapaziada Esse foi o vídeo de hoje Espero muito que vocês tenham gostado Me desculpa aí Por esses 5, 6 dias sem vídeo Porque eu tava resolvendo algumas coisas pessoais Mas a partir de hoje Vai voltar a frequência de vídeo Que eu tava postando todos os dias Então, esperem Que eu vou postar vídeo aí mais frequentemente Tamo junto É nóis Um abração do Iris Fui Tchau 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 Tchau